Fico super satisfeita quando chego na 04 pra gravar de novo e elas me falam assim Cris, arrebentou, vendeu demais. Gente, vocês não imaginam como isso me dá prazer. Porque a minha informação chega certinha pra você, você viu? O fato de você vir até aqui, acreditar no que eu tô dizendo, no que eu tô... Porque jeans, eu posso explicar como é o jeans, agora só você pode vestir. Então é importante pra mim que você compre o jeans. Não pra que a loja venda muito, mas principalmente pra que você saia satisfeito. Esse jeans da 04, eu acho que ele é praticamente perfeito. Por quê? O brim dele é santista, aqui não dá barriga, o caimento dele é perfeito. Aqui não faz aquelas preguinhas horrorosas aqui no cavalo. A perna não é nem apertada, nem larga. O comprimento é ideal, o bumbum fica certinho, não dá barriguinha. Você senta com o jeans, né? Você pode correr, sentar, pular, fazer o que você quer dizer. É um pediço praticamente perfeito. E é assim, você coloca e fala, gente, foi feito pra mim. Pra todo mundo, tem até tamanho 56. Até 56. É nota 10. Esse índico quanto? Esse tá R$ 39,900 e pode fazer em duas vezes. Duas vezes, gente. É dado, dado. Essa jardineira você vai babar, sabe quanto? Aí até saiu a alça aqui. Fala já, gente. R$ 84,900. R$ 84,900. Ela é o que há de mais. E o mesmo preço dessa salopética que eu achei maravilhosa. Acabou de sair da fábrica, gente. Linda, linda, linda. E tudo em outras cores. Tem jaqueta, tem essas camisetas aqui em punho de góton muito bonitinhas. E a calça-cola, quanto? R$ 44,900. R$ 44,900 com várias cores diferentes, inclusive branca. Só esse fim de semana, em duas vezes. Não existe essa qualidade com esse preço. Das R$ 9,18 não vai perder. Rua Otávio Tarcunho de Souza, 160 no Campo Belo. Vem pela Washington Luiz. Passou a Ponte dos Bandeirantes. Primeira direita, posto do Shell, já é essa rua. E Shopping São Caetano do Sul. Loja 654-345-0504. Quando você fechar, você vai falar, gente, podia ter aquele jeans assim maravilhoso. Com certeza ele tá aqui. Não tá? Com certeza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.